O Fri Zegue, o nome é Peirote, José Copático vai fazer um alemão da Zona Azul, vai sentando em Parineiro, vai pra lá, Amado Batista vai estar falando de José Copático e outros artistas mais, fala José Copático, é verdade, é verdade, nós vamos fazer um alemão, todo mundo vai ficar lá, os apoiadores de José Copático, vai mais um sorriso, vai ganhar ingresso e vai conhecer essa cidade maravilhosa, vai ser grande Parineiro. São áreas mananciais, são áreas de visitas ecológicas e outras coisas muito amais, fora aquele show que é tentador, é verdade, eu conheço, pois, gente, eu também vou dar apoiadores de José Copático, venham vocês, apoiadores de José Copático e o Brasil estará unido para uma situação, de onde você vê ele que se é contado, vai ser grande Parineiro e bateu o Brasil, bateu o Brasil, bateu o Brasil.